O televidente não está para a oficina do mestre Xanou de Cuba. E tem caso que, como curador do entero processo de urba, chega a ver se a companhia de Enceler na Urba para salvar a situação que estávamos em onde cada dia deve crescer sem continuar a entrada financeira para a companhia. Uma situação que apresentou, talvez, caberam mais pior no momento em que avionam a ordem de grão. Mas para nós, a melhor vista do entero assunto é que nós temos um bom voo e depois está bem curado o entero processo de urba com o mestre Xanou de Cuba. E também acho que nós sentimos que com a turco sacana tem um aumento mais rapidamente de companhia. Senhor de Cuba, explica-nos. Sim, verdade. O dia 6 de maço, o último dia do Enceler, é a sursação de retalha. E assim, por que as companhias, o primeiro dia que pagam os créditos, mas também tem uma perspectiva e o tempo que pagam. O dia 6 de maço, o último dia do 3 de maço, é que a reunião de créditos e o mestre a votar é que o plano de companhia passe a sursação permanente, mas o plano não vai entregar. A mim mesmo, a sugerir, ou a ponta de corte, um parecido a passar para convertir a sursação de um fallecimento, como que é perspectiva que é necessária, é perspectiva que é um tempo para pagar os créditos, e o resultado não existir. Tampouco não tem um plano a base de qual vou poder entregar a sursação. Não tem arreglo com o vigente, com o blasting de ins, com o banco, com o trajador, com o DCA. E fora de dizer, o dia que não há a sursação, já acaba a companhia, não está o que está com a sursação. E a maneira de acabar, mientras tanto, é deba de seguir acumulando, de uma situação assim, é lei de prescribir com a mim como bevendor de sursação, um mistério, pedir para a juiz convertir a sursação de um fallecimento. Sempre pedir, e a juiz atrata e peticão, e ela rúzga com a verdade, a conversão de um fallecimento em todo o lugar, e ela abenuma a mim como curador, em vez de bevendor. É deba de conhecer quão grande é deba de estar, e o que vai passar a espécie de Jave, que já acaba a fecimento de 30 anos? É deba de estar grande, mas não tenho a comparação exatamente para mim, mas o que me provoca, é deba de mais ou menos 30 milhão florim, e isso consiste em enviar 300 diferentes crediteiros, locais e internacionais, todas as crediteiras, companhias com o seu auto, o seu apartamento, o seu restaurante, o seu trabalho, outro tipo de benefício para o emprego, o seu emprego, com o seu gasolina, seguro, etc. Agora, uma decisão que você tem que guardar, mas, o que o seu estante deve abrir para o Brasil ainda? O que não é, é que o Brasil está guardando, o curador também, com algum resultado, se ele logra de recuperar bienes para cobrar, para a cena, por parte entre o curador, não é, se ele vai ter um termo corto, em todo caso, não é, o que o seu guardo está guardando, para ver que o resultado tem, correto. se ele tem um pouco mais interesse, de parte de Sanko, que está responsável pela situação, pode evitar, efeito? Eu não sei se é falta de interesse, mas, em geral, todos os que estão chegando, eles estão dedicando ao trabalho, e todos os que estão a cumprir, estão um sucesso, mas, mas, a realidade econômica, está um pouco duro, então, esse está um pouco, que simplesmente, não tem entrada mais, não tem avião para o Bula Cuné, então, o bienes não que tem, está principalmente, um claim, um pouco grande, do Estado venezuelano, com, não tem a visa, está, corre, de quase 30 milhão dólares, que simplesmente, não vou pagar, então, eu sei, francamente, me tenho dúvida sério, se eu vou pagar. e desgraça mais grande, está, e, o grande aumento de avião? Esse é, esse é, esse é, ao fim e ao fim, ao fim, o resultado, está, e, não é, não tem a visa no holandês, é o nexlach, mas, é o problema, não, obviamente, é, vinte crescendo, de bastante tempo, cabe, e, o claim venezuelano, não tem, desde, a ave, e tem, desde, até, até, ante, a aparência, sim, e, o claim, aparentemente, a gerencia, corre para seguir, para ir para a Venezuela, e, para seis diferentes destinações, e, enquanto, o tempo acaba, está, tem, problema, para convertir, Bolívar, em dólar. e, agora, agora, trajado, quando, trajado, aqui, para perjudicar, que situação, aqui? Está, tem, problema, que, senhor, sejam, segundo, na fim de ano, passado, está, mais ou menos, 120, a, segundo, minhas, dados, tem, um, 90, e, se, não, agora, aqui, está, sem trabalho, e, não, tampouco, não, tem, camada para, cana? Lastimamente, me, tenho, com, do, na tua retira, pois, não, informa, para, compre, o contrato de labor, me, tem, tem, algum, trabalho, para, mas, a maior maioria, não. Obrigado. E, é, o mestre, Chano, de Cuba, conversando com nós, e, está, está, bom, de, também, curador, de caso, que, acaba de anunciar, e, confirmar, com, efetivamente, de, inser, Aruba, e, a companhia, que, está, por, e, rutinando, de Isla, pero, Tabatabula, errada, outro, que, está, para, de Isla, do Reino, holandês, e, naturalmente, há conhecido o problema, no momento, que, a grande diferente avião, esse problema, vira, um, mais grande, ainda, para, sobre, na notícia, entrada. Se aqui, informação, nós, atreciamos aqui, fora da oficina, de, ministro, de Cuba, aqui, do Pontão. Con, já, um, na Lospite Andrade, para, Telenoticia.